Fome física ou fome emocional? Você costuma usar a comida para tapar buracos? Você usa a comida para lidar com problemas que não tem nada a ver com ela? Ou você come para tentar reduzir algum medo, algumas ansiedades, independente se está com fome ou não? Você passa por esse problema? Esse vídeo então é para você. Neste vídeo você aprenderá o que fazer e agir nesses dois momentos de compulsão. Meu nome é Poliana Fidelis e sou nutricionista e coach em emagrecimento. Para começar, eu quero te explicar sobre dois conceitos de fome física e fome emocional. Como assim nutre? Fome física, fome emocional? Isso mesmo! Na verdade, nós comemos por esses dois tipos de fome. Uma fome é ligada aos nossos sentimentos e a outra está ligada à nossa razão. A fome emocional é a ausência de sinais físicos. É a ausência de desejos específicos por algum alimento. É aquela fome que se não passou tanto tempo assim depois da última refeição, mas você está ali vagando pela cozinha em busca de alguma coisa que você nem sabe o que é. Se é por distração, por conforto, é aquela fome que só de ver, de olhar, já dá vontade de comer. Ou então comer algo só porque alguém a oferecer ou comer porque você pagou e aí você tem que aproveitar para consumi-lo. Ou comer porque você está triste ou porque você está cansada depois de um dia inteiro de trabalho e você precisa comer aquilo que você merece. Tudo isso é a fome emocional. E toda essa fome é ativada pelo nosso sistema límbico, pelos nossos sentimentos. A fome física é uma fome diferente. Você consegue perceber, consegue ver devido aos sinais fisiológicos que o corpo dá. Então você começa a perceber que o seu estômago começa a roncar, você fica sem energia, com baixa concentração, você começa a ter dor de cabeça, sua fome começa a crescer, você começa a olhar no relógio para ver quanto tempo falta para o almoço, ou seja, já se passaram algum tempo desde a última refeição que você fez. Aqui a comida traz saciedade e a satisfaz. Tudo isso é a fome física. Ou seja, você come devido aos sinais fisiológicos que o seu corpo apresenta. Mas o que fazer diante dessas duas situações? Muito simples. Quando for comer, você precisa identificar esses dois tipos de fome. Você precisa fazer perguntas a si mesma antes de consumir qualquer alimento. Pergunte-se, isso que eu quero comer? Eu quero comer porque eu estou sentindo fome física ou fome emocional? Por que isso? Porque primeiro nós pensamos, depois nós agimos. Não tem essa da gente agir primeiro para depois a gente pensar. Não. Existe isso de agir primeiro para depois pensar. Primeiro a gente pensa e depois a gente age. Então você precisa identificar qual é o tipo de fome que você está sentindo ou tendo naquele momento que você deseja comer. Por que? No momento que você identifica, você pensa, ah, se eu comer isso agora, será puramente por fome emocional. Não será por fome física. Entendeu? Quando se percebe que a busca por comida não está ligada a fome física e sim a fome emocional, aí é preciso parar e identificar os sentimentos. E se perguntar se for fome emocional, busque outras distrações, como tomar um banho, ouvir uma música, fazer uma meditação, ir ao cinema. Busque outras distrações. Então pergunte-se sempre antes de comer. Eu estou sentindo fome física ou estou sentindo fome emocional? E cada vez que você for fazendo isso, você começa a identificar essas fomes e começa a se distanciar dessa sua impulsão pela comida. Ou seja, o impulso pela comida vai sendo freado. Você consegue frear a partir do momento que você coloca isso em prática. Hoje eu estou aqui levando para você esse conhecimento. Se você pegar ele e aplicar no seu dia a dia, dia após dia, isso irá fazer diferença na sua vida. Assim como os seus pensamentos irão mudando e dessa forma você vai caminhando em direção ao seu resultado, aquilo que você deseja. Então, aplique essas dicas agora mesmo. Esse é o meu desafio para você hoje. Identificar as suas fomes. Por hoje é só. Um abraço da Nutri e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!